Drones iluminaram Nova Iorque alertando sobre a crise climática. No céu da ilha de Manhattan, eles criaram formas que lembraram animais encontrados na floresta amazônica. Mil drones iluminaram a noite de sexta-feira em Nova Iorque. Juntos, os equipamentos criaram formas que lembram animais encontrados na floresta amazônica, como a onça-pintada. O evento, realizado em frente ao prédio das Nações Unidas, integra uma campanha internacional pela Amazônia. Mensagens alertaram sobre a crise climática. Nova Iorque vai receber a 78ª Assembleia Geral da ONU, que começa na próxima terça-feira.